o caralho eu não vi aqui o mar que nesse mapa ainda ensina a ser igual você sem zinho no pixel eu te ensino mané sem zinho só não vai para você que é amigo eu dou um desconto vai oitenta nem eu nem você oitenta mas não tem um cara bombe negócio avinhar só para pegar uma aqui e ficar rodando já porra o jeito que eu foda e eu não lembra nem rapaziada vai chegar nos conjuntos novos aí do da loja do pãozinho né vai ser aí as roupas de inverno então não esquece aí rapaziada de passar no link na descrição é isso boa live rapaziada é isso aí rapaziada escuta qual do mateus com ação fixe manda sem mané tá ligado mas tem um aqui cara eu vou reportar ele aqui então tomou o que para ficar calmo hoje ela ou ela cara é lendo é mestre tem não dá para se irritar não dá porra é que isso aí eu tô com um dia de vida vendi outro aqui não esse aqui tá no ar comigo cara lpzzz mandou dois reais tá mestre aí dá para jogar é bom o Pozinho eu tô aqui no meio aqui o hack e penou em mim tem dois águas aqui mano Procurando o zp mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Vamo junto, Marcos. E são mal-sucedidas. Vem ver aqui. Marcos, dá exclamação zp aí no chat que você vai entrar no site da Portal de Créditos. Lá você consegue, tipo, comprar zp mais barato que a Z8. E também lá tem esse Google Play aí que você tá falando, tá ligado? Tipo, cash no Google Play. Lá tem várias formas de pagamento e tudo mais. Vem de crédito de chinho, velho de escaralho A4, tá ligado? Vem de tudo lá, mané. Pra comer o varanda aí, meu nome. Vem de crédito de chinho, velho de escaralho A4, tá ligado, velho de escaralho A4. Vai ficar desativado. Fica desativado. Fica desativado. Fica desativado. Fica desativado. Fica desativado. Canela B. Tocou o time aqui no A agora. Mas calma aí que eu pulo aqui. Eu tenho um base Base alta, 1 morreu Que isso, velho? Tripla Volto, voltou, voltou Maroto, que maluco Tá no... E você topa, que burro, cara Batei um base alta Eu tô de parte Bom, gay Minha mão em janela Fechou a 1 Mantei Ah, caralho, cara, muito ruim Frente Janela Janela ou porta, mano? Porta Tem um base Tem um base Ah, que que é isso, cara? Como é que eu morro pra esse cara, mano? Tem um base alta Baranda Baranda Só vim te mandar tomar no cu Tamo junto Tenho ele Um matando Saposo Eu tô fundo Ah, cara Mano, o time não olha pra trás, viado Os caras escutam a tira E não olha, cara 70, cara 70, cara Meu Jesus, amado Nossa Olha Ele parou pra escrever Ai, meu Deus do céu Varanda Varanda, cara Varanda Varanda Perdemos Vai, bomb Cara Ai, Deus Perdemos É isso Foi uma honra fazer 25 kills Com o Neonso Gamer, maninho Olha 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 o desgraçado Meu Deus Tá com AIDS Nefético Do Satã Bicho Ui Feliz Caralho, cara Que que é isso Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Tá bem, Neon? Oi? Tá bem? Ah, tá quieto Tá tímido Matei um B Ele tá embaixo aí Olha a liga aqui, eu tô muito cego Tem liga Matei Ah, agora Ah, me deu capa do peito, cara Que burro Pro que não Que isso Só pode ir colonar se for mandar na live, mané Pelo menos assim, ó Vintim, tá ligado? E escreve subital Subital E tal Blá, blá, blá Tá ligado? Aí eu mando convite lá pra vocês Então não dá a base, não Isso ganha minha mania Matei Não dá base 2 de novo Porra, tá mirando 99, o cara não morre, cara 99, liga, 2, liga, 2, liga Mais um, mais um, trabalho, trabalho Não vivo meado ainda Matei, matei Acho que vale a pena Comprar o passe do crossfire Acho sim, por mais que as últimas armas Sejam merda, cara Com tanto de caixa que você recebe E tal, acho que vale a pena Acho que ele é o tipo de nave Na terceira foto Perdemos de novo 24, 24 flexão É 24, 24 Sound resumed Smoking bomb Smoking bomb Flash bomb É, não bagulho, bagulho, mano Não bagulho, 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 bagulho Caralho, 91, 90 Tudo bem, mano Parabéns, sim Mais dois Meados, dois Caralho 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Já tá dando a qualquer aqui, velho Tentaram fazer uma smoke Bangaram Passou um Pulando E mais dois Meados Manjado Morreu Estão De fundo 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 Vai cá Já tem point Meio Viado Uma comba Estou chegando Está aqui, está aqui Fundo Leão, vem fundar comigo De fuzil Viado Fazendo um favor Meco, eu tô onde eu fui meio, cara Eu tô onde eu fui meio, cara Mas não vai morrer Abre direto Fechou Eu tô muito cego Eu tô muito cego, cara Eu tô muito, muito, muito Dá nada Pó vim Pó vim Pó vim Tá em casa Tem um bomb, tá? Tem um bomb Esse cara do bomb não morreu? Que isso, cara Você me burro Caralho, Leão Quase que você me tacou Pra fora do mapa Tem um Tem um point Deve tentar Conecter B Peguei um A Peguei dois A Corre Corre Ah, puxa Ferna Vamos bombear Matem o A Ótimo Tocão de vida Ah, ele tomou muito tiro Pó Vai tomar no c**o Pega o c**o Posta 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 dois Tá onde? Aí, já tem um B, viado Passou por você, cara Não tá defusando, não Não Essa c**o tá na geladeira É só você varar, cara Quando ele defusar Tô em cima do A Muito meado Tá com o indivíduo do A Eu tô cego Porque o cara não sabe Bangar Ele caiu do bomb Foi pro GR GR GR88, cara Mata esse cara rápido 0, 0 Tudo bom Ele morreu Time burro, cara Faltar dois pra dez, mano Caralho Como pode? P***a é essa, maluco Mano, sem de dano Sem de dano Quero almoçar Ai, caralho Porra, mapa velho Não sobe Caralho Porra, viado Foi quase cinquenta Direto ali Ai, não, velho Colocada, tata, pitada Fuzil de pentalonga A jada de ponto Trinta, furaram Mais um brindar Quero ver, mexer comigo Se eu tiver com o meu diabo É o Daddy Caralho Deixa que é foda Caralho Cara, mano Os caras só vêm na boa Mano Cara, é uma piscina ali Tá Tem um amigo aqui Aí, caralho Os caras estão fazendo Até banho coordenado Que porra é essa? Tô muito cego Eu tô muito cego Socorro Mais um, cara Mais um, cara Porno gay Bem-vindo Usar o porno gay Ai, gravada Notário, velho Manda um gemidão Donando 96, caralho Dei todo mundo 96, ó Tô muito cego Tudo bem, já Tudo bem, já Pô, menina Se esmoquequeu Pico Caralho Você me viu de onde? Alinquente, morfético Tem um rua Embaixo e em cima Isso é bom É, só eu vi Vai estar ali Vai estar ali Vai Desculpe Desculpe